Estrela Guia De Amado A Fuba Beat Deixa-me viajar no teu olhar Eu quero encontrar a luz A luz que nunca encontrei No olhar de mais ninguém Deixa-me entrar na tua vida Entrar como um raio de luz Que entra na escuridão Deixa-me iluminar o teu coração Sou a tua estrela Estrela Guia Eu vou-te guiar Eu vou-te guiar Sou o teu caminhão Estrela Guia Eu vou-te guiar Eu vou-te guiar Eu já encontrei em ti O que eu precisava Para a minha vida E eu pude ver em ti A minha harmonia Deixa-me ser o sol do verão Deixa-me ser o céu azul Deixa-me ser o cobertor Da tua cama fria Sou a tua estrela Estrela Guia Eu vou-te guiar Eu vou-te guiar Sou o teu caminhão Eu vou-te guiar Eu vou-te guiar Eu vou-te guiar Eu vou-te guiar Sou a tua estrela Estrela Guia Eu vou-te guiar Eu vou-te guiar Sou o teu caminhão Sou os teus olhos Eu vou-te guiar Eu vou-te guiar Eu vou-te guiar Sou a tua estrela Estrela Guia Eu vou-te guiar Eu vou-te guiar Sou o teu caminhão Sou os teus olhos Eu vou-te guiar 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 Legenda Adriana Zanotto